O assunto deste vídeo é muito sério, é grave, é grave, eu até demorei pra falar sobre este assunto, porque eu fui atrás realmente se isso aconteceu, e infelizmente, infelizmente aconteceu. Eu fiquei, cara, sem ação quando eu vi, quando eu vi que era verdade essa situação, porque simplesmente um jornalista, que se diz jornalista, xingou a torcida do Flamengo, xingou os influenciadores do Flamengo, humilhou, jogou na merda, jogou no lixo, e também jogou no lixo os jornalistas que são flamenguistas. Vou trazer pra vocês aqui a situação desse jornalista, o que foi que ele falou, vou trazer também aqui umas informações sobre o nosso Flamengo, sobre o Pedro, quando é que o Pedro vai voltar, e também sobre o Luiz Araújo, que recebeu uma proposta muito boa, mas parece que ele resolveu ficar no Flamengo, vou trazer também isso aqui pra vocês. Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral, e também ativa o sininho das notificações. Bom, vamos lá? Quero trazer pra vocês primeiro essa situação aqui do Luiz Araújo, tá? O Luiz Araújo que a gente sabe que, antes da sua lesão, o mesmo vinha jogando um futebol de excelência, vinha jogando muita bola, decisivo, fazedor de gol, chuta de fora da área, o cara é fera, o cara é bom. E por conta disso, já tem clube lá de fora, de olho no Luiz Araújo. Clube lá do Catar, pra ser mais específico. E segundo aqui o portal FlaWeb, o clube do Catar, né? Um clube do Catar realizou uma proposta para comprar o jogador e ofereceu um salário de nada mais, nada menos de 2 milhões de reais pra ter o jogador do Flamengo. 2 milhões de reais por mês, tá? Olha só que absurdo. Mas Luiz Araújo resolveu ficar no nosso Flamengo. E é muito melhor pro Luiz Araújo, cara. É muito melhor. Se tratando também de seleção brasileira, né? Tem muito mais visibilidade do que ele ir pro Catar. Lá ele vai sumir, ele pode jogar o melhor futebol do mundo lá. Só que não tem os holofotes da seleção brasileira, da mídia, etc e tal. Então, segundo aqui esse portal, um clube do Catar realizou aí, fez uma proposta para comprar o jogador do Flamengo e ofereceu um salário aí de mais de 2 milhões de reais. E o mesmo fez muito bem em recusar essa proposta. E aí, o que vocês dizem? Fez bem Luiz Araújo ficar aqui no Mengão? Ou era pra ele ter aceitado essa proposta e ter ido para o Catar? Comenta aí, deixa a opinião de vocês. E olha só que notícia animadora, meus amigos. Uma notícia animadora sobre o Pedro. O Pedro que antes de se contundir, antes de ter essa lesão gravíssima, vinha jogando muita bola, fazedor de gols. Ainda é o artilheiro do Brasil com 30 gols. 30 gols, tá? Você não engana, é artilheiro do Brasileirão também. Enfim, o Pedro, ele era o artilheiro do mundo, tá? O artilheiro do mundo, do mundo. E o mesmo, infelizmente, teve uma lesão. E a sua previsão de volta, né? A sua previsão de volta ao Flamengo seria de mais ou menos 10 meses, 12 meses. Um ano, mais ou menos, fora dos gramados, né? Fora de atuar com a camisa do Flamengo por esse tempo todo. Mas, o Pedro vem apresentando uma boa evolução. A matéria aqui diz o seguinte, ó. O Pedro vem apresentando uma boa evolução em sua recuperação, que vem animando os bastidores do departamento médico. Com isso, a expectativa é que o jogador consiga retornar antes do prazo previsto para os gramados. Então, olha só, o Pedro pode voltar antes do prazo previsto ali, né? É colocado pelos médicos que ele, de 10 a 1 ano, que ele poderia ficar fora, pode voltar antes. E isso é muito importante e animador, né? Mais animador ainda para o nosso novo treinador, Felipe Luiz. Tem a questão também, como é que seria com a volta do Pedro, como é que ficaria a questão do Gabigol também, né? O Felipe Luiz que está dando oportunidades para o Gabigol. Já vem com dois. Desde quando o Felipe Luiz assumiu, tem dois jogos com o Flamengo, ele vem colocando o Gabigol como titular. Colocou o Gabigol como titular nessas duas últimas partidas contra o Corinthians, que inclusive fez um gol, mas para mim foi muito mal no lado, não estava impedido. E jogou também na última vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Bahia. jogou, ele não fez gol, mas também entrou como titular. E com a volta do Pedro, como é que ficaria isso? Mas também tem aquela questão, né? O Pedro pode voltar antes do prazo, mas vai voltar ainda este ano? Ou vai voltar ano que vem? Ano que vem, o Gabigol não tem mais contrato com o Flamengo. E a próxima notícia é essa. O Gabigol pode renovar com o Flamengo. Segundo o Marcos Braz ali, as duas partes, Flamengo e Gabigol, Gabigol e Flamengo, as duas partes ainda estão ali num relacionamento. Nenhum ainda seguiu o seu caminho. O Gabigol ainda não assinou com nenhum outro clube, já poderia ter assinado. Já estamos em outubro, já estão em outubro. Ele já poderia assinar com outro clube em julho. Então, o Marcos Braz falou que há essa possibilidade ainda, ainda, do Flamengo renovar com o Gabigol. E aí, muitos torcedores do Flamengo, inclusive, estão querendo essa renovação por conta já dessas duas partidas realizadas pelo Gabriel Barbosa. Vocês acham uma boa o Flamengo renovar com o Gabigol ou deixar ele seguir o caminho dele? Já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. Está aí, depois da contratação, do novo treinador, que é o Felipe Luiz, voltou essa expectativa muito grande do Gabigol renovar com o Flamengo. comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Agora, vamos lá, cara, para esse assunto chato, é muito chato, mas é sério e grave. Porque é inacreditável como tem jornalistas que são pagos, pagos, todo mês cai o seu salário ali, é um salário alto, para estar numa emissora de TV, ou, sei lá, em algum canal, tanto seja no YouTube, enfim, a Jovem Panter é rádio, a TV e a internet. E eu sempre falo sobre isso, que esses caras estudam tanto, fazem faculdade, se formam para se tornar simplesmente um jornalista de nada. Um jornalista pífio. Eu não estou generalizando, não estou generalizando, mas muitos aí sim, outros não, tem muitos jornalistas bons para caramba, formados, mas para vocês verem como isso não tem nada a ver se a pessoa é formada ou não. Sabe? Não adianta se formar como jornalista e ser um babaca em frente a uma câmera, ser um babaca dando a notícia, sendo um babaca dando informação, como esse camarada que foi com todo o respeito à sua idade, que já é um senhor, que já é um senhor, e eu fui educado pela minha mãe em respeitar os mais velhos. Mas quando uma pessoa quer respeito, ela se dá o respeito para ela ser respeitada. Não importa a idade. E quando esse camarada vem desrespeitar, vem desrespeitar a nação rubro-negra, os jornalistas flamenguistas e os influenciadores rubro-negros, quando esse cara vem desrespeitar, chamar a gente de lixo, aí ele não merece respeito. Ele merecia que eu viesse aqui xingar ele de todo quanto é nome. Mas eu não vou fazer isso, porque eu vou seguir a educação da minha mãe. Esse senhor, chamado Flávio Prado, Flávio Prado, simplesmente, simplesmente, ao vivo, na Jovem Pan Esporte, transmitindo para a rádio, TV e YouTube. Simplesmente, ao vivo, ele diz que a culpa do treinador Tite ser demitido do Flamengo foi minha, foi sua, torcedor, foi culpa dos influenciadores do Flamengo, jornalistas flamenguistas. Ele joga a culpa do Tite ter sido demitido, joga para cima da gente. Sendo que o Tite fez um trabalho horroroso, um trabalho péssimo, um trabalho medíocre, um trabalho lixo à frente do Flamengo. À frente do Flamengo. Aí vem o seu Flávio Prado defender, passar pano para o Tite, porque deve ser amiguinho, e vem chamar os influenciadores do Flamengo, que muitos não são só influenciadores, são jornalistas também formados, como o próprio Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro Negro e outros. São jornalistas influenciadores. Vem chamar todos eles, vem chamar a gente de lixo, de lixo. O que se passa na cabeça desse senhor para ofender seus colegas de trabalho? E quando ele fala isso, ele não só ofende os influenciadores e jornalistas rubro-negros, mas também como ofende seus próprios colegas de trabalho, como Pilhado, Mauro César, que são dois rubro-negros, influenciadores e jornalistas, que inclusive trabalham no mesmo programa que ele, que o Flávio Prado. Um, inclusive, é o âncora, é o apresentador, que é o Tiago Asmal Pilhado. E o outro é colega ali de bancada do Flávio Prado, que é o Mauro César, que é Flamengo, é jornalista e é influenciador. Tem canal aqui no YouTube. O Pilhado tem canal aqui no YouTube. Antes de ir para a Jovem Pan, ele já começou com canal aqui no YouTube. E quando esse cara vem querer ofender os influenciadores, jornalistas rubro-negros, vem chamar a gente de lixo, ele está chamando seus colegas de trabalho também de lixo. E a emissora desse camarada, a empresa que contratou esse camarada, não faz nada. Não emite uma nota, não faz com que ele venha a público pedir desculpas. Esperar o que desses caras? Respeito muito a carreira do seu Flávio Prado, que aqui em São Paulo é muito conhecido. Já entrevistou diversas estrelas do futebol. Tem uma carreira lindíssima, só que falou merda, falou bobagem, falou um absurdo. Então, seu Flávio Prado, o senhor tem que respeitar o seu próximo. Não importa se o cara é influenciador, se o cara é lixeiro, se o cara é pedreiro, se o cara é isso, se o cara é aquilo. Você tem que respeitar a profissão de todos. Você tem que respeitar porque cada trabalho é digno, cada profissão é digna. Ou você preferiria que eu estivesse roubando, ou você preferiria que outros, ao invés de estar aqui como influenciador, falando de Flamengo ou falando de outros clubes, estivessem roubando, estivessem cometendo crimes. na bandidagem no mundo do crime. É isso que você prefere? Porque eu acho que é isso que você prefere, até porque... Porra, que vontade de falar, cara, não vou misturar as coisas, mas eu acho que vocês me entendem, não vou misturar as coisas, né, Flávio Prado? Mas eu acho que você prefere isso, para você não se sentir ameaçado, porque quando vem jornalistas, influenciadores, que são mais conhecidos que você, que o senhor, desculpe, que são mais conhecidos que o senhor, que são parados nas ruas para tirarem fotos, autógrafo, você se sente ameaçado, você se sente ameaçado. E quando você, seu Flávio Prado, está numa Jovem Pan, que é transmitido o canal no YouTube, você também se torna um influenciador. e infelizmente você está sendo um mau influenciador, um mau influenciador. Então, respeite as profissões, seja ela da menor a maior, todas são dignas, porque todos ali que estão trabalhando não são vagabundos, não estão na criminalidade, não estão roubando. exemplo de um pessoalzinho que o senhor Flávio Prado, perdão, que o senhor apoia. Então, já não me causa espanto, já não me causa espanto, porque quem você apoia é bandido, quem você apoia é ladrão. Isso sim, esse camarada que você apoia, Flávio Prado, é lixo. Esse camarada que você apoia, esse ladrão que você apoia, Flávio Prado, é lixo. É dele que você deveria chamar, é ele que você deveria chamar de lixo, não o trabalhador de verdade. Então, respeite seus colegas de trabalho que você desrespeitou na cara deles, respeite os influenciadores, tanto do Flamengo ou de outros clubes, respeite o trabalhador, tenha mais respeito, o senhor é um senhor de idade, um senhor de idade deveria dar exemplo e fica dando mau exemplo nas redes sociais, na televisão, na rádio. Que postura ridícula, que postura, eu creio eu que o seu filho que trabalha junto com o senhor não compactua com o que o senhor falou, eu tenho certeza disso. então, Flávio Prado, eu não estou aqui para vir xingar o senhor, eu não estou vindo aqui para falar um monte de merda para o senhor, lhe chamar de lixo, de isso, daquilo, não. Respeito a sua história, a sua carreira, mas respeite também os trabalhadores, respeite os influenciadores do Flamengo, os jornalistas do Flamengo, para com isso, o senhor deveria vir a público pedir desculpas por essa fala triste que o senhor fez na Jovem Pan Esporte. Infelizmente, eu não posso trazer aqui para vocês o que ele falou, porque eu já tomei strike da Jovem Pan, entrei em contato com eles, eles tiraram o strike, mas eu não posso mais postar corte da Jovem Pan Esporte, pelo menos, eles foram muito bacanas, o rapaz ali que conversou comigo via e-mail foi muito legal, tirou na hora o strike do meu canal e deixou claro o que é para mim não fazer e por isso mesmo eu não irei mais fazer. Então, seu Flávio Prado, tenha mais bom senso, olha a sua idade, se dê o respeito, se dê o exemplo, dê o exemplo para o seu próximo, porque creio eu que o senhor não ensinou o seu filho, que hoje é jornalista, trabalha do seu lado, não ensinou ele desta forma que o senhor se comportou e está se comportando. Comenta embaixo, deixe a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, então é isso, até a próxima e saudações. e aí e aí Vamos lá.